Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Mamãe, eu estou aqui só pra te ver Eu estou aqui só pra fazer a paz com você Pasto é o momento de ter felicidade, de ter amor Então eu falo, venha festejar dormido Com você, eu sou muito Mas sem você, eu não sou nada Se você existir dormido, tudo vai ficar melhor Eu só quero de nós temos uma boa pasto Eu só quero de você, acredite dormido Que nós temos de fritar sempre juntas Dão tudo de bom Tudo tem que estar bom pra minha mãe e eu Por isso eu tanto Mamãe, eu amo muito você Quando eu nasci Quando eu nasci Teria fita harta com você pra sempre Mamãe, eu só teria você 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 Uau